Música Abrindo o festival da Chica Doida, essa dupla maravilhosa, incrível, Diego e Vitor Hugo, Alô Prefeitão Anderson de Paula, conta pra gente, nesse show, e o privilégio de abrir esse festival, que já é referência em todo o Brasil. Mas é um privilégio enorme, né, pela primeira vez aqui no Chica Doida, então vamos aí, né, levar alegria pra essa galera e transmitir alegria lá em cima, no 12, pra essa galera aí de Quirinópolis. A galera pode esperar muita música boa do Diego, todo sucesso da nossa carreira, né, são mais de 10 anos de carreira aí, graças a Deus, muito sucesso em placada, a galera de Quirinópolis já conhece um pouco da nossa história, a gente já teve aqui em outras oportunidades, mas é a primeira vez aqui no Chica Doida, então a gente tá com frio na barriga, né, porque a gente sabe a responsabilidade que é subir nesse palco hoje. Uma pergunta que não quer se calar, vocês experimentaram o prato da Chica Doida? Ainda não comi não, vou comer depois do show, mas disse que é fenomenal, é fenomenal mesmo. Você gosta de pratos? Pessoal, quem que falou que tinha giló ou tira o giló? Você prefere, né, mas é uma delícia, viu? Ah, então vamos com o giló, né, vamos com tudo. O gilózinho é bom, cara, às vezes você não gosta de comer não, você tira a goça, é bom demais. Sempre bom, né? Ó, o parceiro tem que saber que não gosta de giló, viu, mas tudo bem. Mas você sabe que eu não gostava, aí eu aprendi a comer depois, tá? Não tem problema não, viu? Não tem problema não, né, depois você aprende a comer, fica gostoso. É só agradecer mesmo, viu, obrigado aí o prefeito, toda a cidade aí, toda a equipe do evento, e a gente tá muito feliz de estar aqui pela primeira vez, e é isso aí, um beijão no coração de todos vocês aí. Um abraço antes, prefeitão, toda a sua equipe, a gente foi super bem atendido aqui, né, sabe, essa estrutura impecável aqui desse evento maravilhoso, continue assim, tamo junto, precisaram de Diego e Vitor Hugo, é só ligar, valeu. Pra finalizar, eu tenho que pedir uma palhinha, eu sei que vocês gostam, vocês arrasam, especialmente essa galera linda de Quirinópolis, Diego e Vitor Hugo. Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente, eu não dormi à noite te esperando impaciente.